Um motociclista de 26 anos morreu no domingo em um acidente na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. Segundo a polícia rodoviária, a moto que ele pilotava bateu na traseira de uma carreta. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro que deu negativo. A perícia vai apontar agora as circunstâncias desse acidente.